Filha, chegou a forte notícia que você precisa. Deus está dizendo que a partir de hoje abre uma grande porta para você. Tu pensasse em desistir de tudo. Tu dissesse, Senhor, estou no meu limite e quero largar tudo porque não aguento mais. Aí Deus me trouxe e te disse assim, eu te dou força porque tu não vai desistir. Tu não vai abandonar nada. Tu não vai deixar nada de lado. Eu estou sustentando nas tuas mãos. E te digo que o propósito é muito maior do que tu imagina. Te prepara. Deus está te dizendo que está mudando a tua sorte. Tu está tendo a tua sorte mudada. Aleluia. Tu serás valorizada em um cenário. Aleluia. E Deus colocará pessoas verdadeiras no teu caminho. Prepara. Essas lágrimas que tu derrubaste não foram em vão. O Senhor viu todas as lágrimas que tu derrubaste. E está dizendo para você. Aleluia. Que sustenta nas tuas mãos. Porque a mudança é chegada na tua vida. Te alegra, rapaz. Tu disse, Senhor, eu quero sumir. Deus está dizendo, tu não vai sumir. Tu dissesse, Senhor, eu não aguento mais. Deus está dizendo, tu és forte. Porque eu te dou força através dessa mensagem. Tem algo mais na frente te esperando. Deus manda te dizer. E Deus está dizendo para ti. Canta. Porque eu começo a reescrever uma história para ti.